Livro Vinha de Luz, da coleção Fonte Viva Psicografia Chico Xavier, pelo Espírito Emanuel Capítulo 24 No Reino Interior Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos 14, 19 Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que servem à paz edificante, no lugar onde permanece, e se não aproveita os recursos em mãos para concretizar a verdadeira fraternidade, seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não apontou a praia do justo entendimento. O caminho é infinito e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando paz, colherás harmonia. Santificando as horas com Cristo, jamais conhecerás o desamparo.